Fala rapaziada, eu sou Breno e Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal. Gente, é o seguinte, tô aqui com uns meninos comigo, aqui em cima, Matheus e Brian. Por quê? Tem que falar abaixo. A Natália é o seguinte, ela recebeu uns exames e ela tá com um pouco de medo de abrir os exames. Vai receber uns exames do médico, ela já tinha recebido alguns e agora recebeu outros. Exame de quê? É porque ela vai fazer uma cirurgia e pra essa cirurgia fazer, é uma cirurgia estética e ela precisava fazer uns exames pra fazer a cirurgia, tá ligado? E aí ela fez esses exames, chegou alguns resultados e agora chegou outros resultados e ela tá com medo. Um check-up completo dela então. É, e ela tá tipo assim, meio apreensível com o resultado e tudo mais. Ela tá assim, meio resistindo, tá ligado? Tipo assim, tem que abrir, mas eu tô com medo de abrir. Então tipo assim, meio que, o que eu tô pensando em fazer? Pensar em fazer uma surpresa pra ela, pra tentar deixar ela bem de novo, tá? Então, agora ao invés da gente pegar um novo pet, que inclusive vocês viram o peixinho que tá ligado. E ajudou bastante. Ajudou pra caramba, ela tá muito melhor. Ela tava muito triste do nada, porque ela acordou outra. Porque ela tava triste por causa de um pet que ela perdeu. Agora no caso, ela ganhou outro pet, então agora na verdade ela tá triste por causa dos exames. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ali e vai comprar algumas coisas gostosas. Coisas que ela gosta, tipo assim, chocolate, sei lá, um refrigerante, alguma coisa assim, entendeu? E aí a gente traz aqui e eu vou fazer uma surpresa pra ela, falando que, sei lá, vou dar um abraço nela, um beijo. Se a gente conseguir achar até uma flor, pode ser legal também dar uma flor. Vai gostar, vai? Mano, então a meta é essa, mano. É tentar deixar a Natália bem, tentar deixar ela melhor, porque ela tá bem assustada assim com os exames dela, tá ligado? Então vamos lá? A gente fala que, sei lá, tá indo comprar outras coisas? Bora. E aí ela não vai nem... Não, qualquer coisa eu falo que eu vou lá em casa rapidinho. Boa, a gente vai buscar uma câmera. É, eu vou. Sei lá, uma câmera, um computador, fechou? Boa, eu vou ali com os meninos, comprar uns negócios, aí daqui a pouco a gente volta aí. Vamos lá. Pode ser? Pode. Rapidão, daqui a pouco eu volto aí. Tá? Traz água, que tá faltando, e refri. Tá, beleza. Vamos lá, gente, vamos lá pegar esses negócios aí. Eu despistei ela, falei que a gente vai buscar uns negócios aí. Agora é isso tudo. É isso tudo. Agora a gente vai lá e vai fazer a surpresa pra matar. Rapaziada, chegamos aqui agora no supermercado. Vamos agora comprar as coisas. Ó, a gente pode comprar chocolate. Tem umas flores, mano. Tem, tem até as flores. Tem até cacto. Tem cacto? Tem cacto. Meu Deus, tem cacto, velho. É, mas acho que cacto parece que não é uma coisa muito legal pra se dar oi. Tudo bem, meu tio? Toma um cacto. É. Tipo assim, espinhoso, tá ligado? É, acho que o legal é o chocolate. É a sensação de... É, uma rosa. Uma rosa. Mas é mais fácil de cuidar. E você já viu que é... O cacto é verdade. Não tem muita... Muita valemolência com plantas. Com plantas. E fica a jogar mais de crevete, meu. É verdade. É verdade. Não, mas a gente vai conseguir. Vou dar um negócio que ela vai gostar. Vamos comprar uns chocolates. Vai ver o que você quer. Primeira coisa que a gente vai levar... Um refrigerante. Vamos levar esse aqui? Porque eu acho que ela tá gostando mais. Tem 6.0. É. Agora já colocamos aqui. O que mais vocês acham que a gente leva? Agora uns biscoitinhos, né? Um negócio de chocolate gostoso, mano. Vale, né? Ó, já tamo até aqui, ó. No local correto. Tá vendo? Ó, tem muito biscoito, mano. Deixa eu ver. Um que ela vai gostar. Esse tá no gosto daqui. Ela gosta muito desse aqui de baixo. Pode ser um desse aqui também. Esse aqui é gostoso. Ela vai gostar bastante. Vamos levar uns desse? Bora. Ó, uns biscoitinhos aqui. Ó, mais biscoito, mais biscoito. Hum, o que mais, Matheus? Hum, uma bala. Tem que pegar bala? Bala. Do nada? Acho que é chocolate. Mas bala não é aqui não, mano. Bala não vai ter aqui não. É porque eu que quero mesmo. Ah, meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Vamos achar mais coisa que ela vai gostar. Olha só, rapaziada. Esses negocinhos aqui, eu acho que ela vai gostar bastante, viu? Nossa, isso tem muito, muito. Ela gosta de uns negócios desses, hein? Ela vai gostar também. Tá, vamos levar um desse pra ela também. Colocar dentro do carrinho. Mano, o carrinho só de gulose, hein? Olha isso aqui. Olha isso. Não tem como ela não ficar feliz, rapaziada. Não tem como ela não gostar, não, mano. Ela vai gostar. Vamos lá, vamos embora. Vamos achar mais coisa aqui que ela gosta. Porque hoje, hoje, eu quero ver ela feliz, sorrindo. Rapaziada, ela gosta muito disso também. Doritos. Deixa eu já colocar aqui. Ela vai gostar muito. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem um chocolate, tá vendo? Deixa eu ver qual que ela vai gostar. Hum, deixa eu ver. Um que ela gosta muito, mano. Esse. Ela gosta muito desse. Muito. Já vindo, viu? Ela vai gostar. Mano, só tem gulose, velho. Deixa eu ver um outro que ela vai gostar, mano. Sei lá. Serenata de amor, não. Esse. Esse também ela gosta bastante. Mano, vamos nas plantas agora, né? Não, ô gente. Eu tenho que fazer um desafio com o Brenner. Se bater uma meta de like aí, ele tem que fazer uma compra dessa pra mim. Na moral, mano. Isso aqui é só gulose, mano. Ó, fica um carrinho aí que eu vou lá escolher a planta rapidinho. Olha só, gente. Essa aqui, ó. Ela é linda. Parece rosa. Tá vendo? Vermelha, bonita. Vou levar essa aqui. Rapaziada, olha só o que a gente comprou. Eu tô falando até baixo pra a Natara me escutar. É. Coisa gostosa. Olha isso, mano. Um monte de coisa gostosa. Refrigerante. A flor que eu vou dar pra ela. Então, olha o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Cada um pega um negócio aí da mesa. Pega aí. Você escolhe o que vocês vão pegar. Um negócio não. Pega vários. Tipo, a gente tem que levar tudo junto, tá ligado? Eu vou levar a flor. Beleza. Tá ligado? A gente vai entregar pra ela agora. Um coquinho. Um refrigerante, pô. Deixa eu pegar aqui. Estão preparados? Vocês vão entrar atrás de mim, tá? Não, vai gostar demais. Vamos lá, vamos lá. Amor, olha aqui. Oi. Olha aqui. Surpresa. Obrigada, meu velho. Que isso? Que reação que é essa? Não, juro. Achei que ela é ter uma reação melhor, velho. De verdade. Não, não. Eu tô olhando um negócio aqui importante. O que? Que é que você tá olhando? Os resultados dos meus exames que eu fiz. Você não vai querer, não. Aí, o tanto de chocolate o negócio. Não, é que isso aqui é muito sério. Tá, o que que deu aí no seu exame? Ah, é o exame... Nossa, ela abriu. Tá, o que que deu o seu exame? Amor, deu um negócio errado aqui. Que não era pra dar. No seu exame? É. Como assim? O que que tá falando no exame? Pera aí, meu bem. Tô tentando ver. Tá, mas o que que tá falando? Fala. É alguma doença? É gravidez? Não. Ah, meu Deus. Tá, e o que que é, então? Calma, eu tô olhando pra você. E ela não fala, mano. Amor, fala. O que que é? Ela não quis de doce. Não, de verdade. Eu achei que você ia ter reação boa. Ah, minha mãe, eu tô tendo reação boa. Só que eu tô preocupada. Um monte de coisa, velho. Uma flor. Tá, mas o que que é que você tá tendo? Eu tô tendo nada. Fala, amor. O que que é que eu tô tendo? Calma, eu tô lendo. É o seguinte. É que eu acho que... Eu fiz vários exames e um deles deu um resultado que não podia dar. Entendeu? Que resultado? Ah, meu Deus, velho. Você vai ser pai? Pelo amor de Deus. Não, ela falou que não é extravidez, não. Amor, o que que é que deu? Tá aqui, ó. O glicemia, né? Que é o exame de glicose que faz. Aí o nome é glicemia. Podia dar valores de referência ao que podia dar. De 60 a 99, viu? Tá vendo? Ahn. Deu 105. Deu 105? Meu Deus. E o que que isso significa? Significa que eu tô pré-diabética. Você tá falando sério? Sério. Mano do céu. E agora? Vamos, volta os chocolates. Cancela os chocolates. Sério. Não, mano. De verdade. Amor, cancela os chocolates de verdade. Lógico. Não, nós vamos cancelar açúcar agora. Açúcar agora é só um dia do final de semana, mano. Que isso, velho. Que isso, mano? Deu pré-di... Mano, ela fica ninguém sentindo. Ela tá bolada, velho. Agora eu entendo por que ela não queria abrir o exame, mano. Nossa. Ô, meu bem, velho. Então, só pra flor. Fica de boa. Vem cá. Vem cá. Você tá preocupada? Lógico. Tá. Agora é o seguinte. Se é pré, então ainda não é. Ou seja, dá pra consertar. Tá? Dá pra consertar. A gente vai consertar, inclusive. Isso é fato. Pode ser? Pode. Toca aqui. Vem cá. Ó, pelo menos aqui, ó. Uma flor. A flor, você vai aceitar. Não vai? É. A flor, você vai aceitar. Flor linda, maravilhosa. Inclusive, tem que pôr água pra ela já. Tá? Porque eu tô vendo aqui, ó. Ela veio... Eu não sei se tá quebrada essa aqui ou se ela tá tadinha. Olha aqui. Tá vendo? Tá precisando de água. Ela veio assim. Tá vendo? A gente tem que cuidar dela agora, tá? Mas fica de boa. Tá? Vai dar tudo certo. Eu não é. Se é pré, é porque ainda dá pra arrumar. Certo? Tomar de gerente de... Água. Muita água. Suco. Suco. Suco também tem açúcar, né? Então é melhor água, tipo... Até bom que a gente comprou um galão de 10. No! Comprou 10 vezes de água. Pra quem não sabe, rapaziada, a gente não tá com o filtro aqui ainda. Na verdade, a gente até tem o filtro, olha só. Até comprei um filtro, mas... Enfim, eu tava por aqui. Mas é um filtro mesmo, que a gente coloca aqui pra gente ter água sempre e tudo mais. Só que eu não consegui instalar. Então, eu tenho que esperar um profissional vir pra instalar o filtro pra gente. Até lá, eu tô tendo que comprar água, mano. Aí, olha só. Eu tive que comprar um galão de 10 litros de água, mano. Pra gente ter água potável pra beber, mano. Então, assim... Mano, fiquei preocupado. De verdade. Fiquei preocupado. É, rapaziada. Cortou um pouco o clima do vídeo aí. Mas... Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A gente agora vai cuidar da Natália. Eu vou cuidar muito bem dela todos os dias agora. Eu também vou acabar me cuidando, né? Cuidando dela, eu vou acabar me cuidando. O quê? Então, eu vou poder comer os doces dela? Ô, véio. Ô, véio. Vocês já estão querendo entrar nos doces, mano? Se ela não pode, eu... Pô, eu posso. Tá, abre aí. Eu quero comer um também pra experimentar, vai. Você e o Matheus viu? O Matheus não tá aqui? Olha lá, ele tá lá. Esse negócio parece ser bom, hein? Parece isso. Deixa eu pegar um. Aquele negócio que coloca o sorvete, sabe? Só quer o tamanho. Caraca, mano. Eita, ele viu. Ele viu. Ele viu. Enfim, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Pelo menos eu consegui fazê-la dar um sorriso mesmo com essa notícia, né? Que não é tão boa. Pelo menos vai dar tudo certo. A gente sabe que vai dar tudo certo porque o exame foi mesmo pra ver o que a gente pode evitar pra não causar um problema, entendeu? Então, ainda não é o problema. A gente agora é só evitar algumas coisas e vamos evitar esse problema, tá? Eu espero que vocês tenham curtido. Vou ficar um pouco com a Nathália aqui agora, que eu acho que ela tá meio pra baixo depois dessa notícia. Mas é isso, mano. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.